O governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. O hino vencido foi José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Miguez. Mesmo ganhando a disputa, acabou não sendo utilizado como o novo hino do país. Desse modo, a composição acabou sendo conservada como um dos mais significativos símbolos, o hino da proclamação da república. Foi mantido o hino nacional cantado na época do império. Tão polêmicas quanto a decisão sobre o hino nacional foram as discussões envolvendo a nova bandeira republicana. O positivista Teixeira Mendes dizia tratar-se de uma imitação servil do símbolo dos Estados Unidos. Os positivistas afirmavam que o Brasil republicano deveria adotar sua própria bandeira e encomendaram um modelo ao pintor Décio Vilares, imediatamente aceito pelo Marechal Deodoro por sugestão de Benjamin Constant. Nele, mantinham-se o desenho e as cores originais da bandeira do império, substituindo-se apenas a coroa por um círculo azul com as estrelas que representariam o céu do Rio de Janeiro na manhã de 15 de novembro de 1889, com a seguinte frase, ordem e progresso. O fundador da república, não era republicano. Pelo menos é o que indica a correspondência que trocou um ano antes com o sobrinho Clodoaldo da Fonseca, aluno da Escola Militar de Porto Alegre. Integrante da mocidade militar liderada por Benjamin Constant, admirador das ideias do francês Auguste Conte, e ardoroso defensor da república, Clodoaldo escreveu uma carta ao tio em meados de 1888 na qual expressava suas convicções. Recebeu em resposta uma reprimenda. República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça, escreveu Deodoro. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia, se mal com ela, pior sem ela. Dezenove de novembro, dia da bandeira. No Brasil comemoramos todos os anos no dia dezenove de novembro, o dia da bandeira, é uma data de instituição da bandeira nacional republicana, no ano de mil oitocentos e oitenta e nove. Salve lindo, perdão da esperança, A bandeira foi adotada pelo decreto número 4 no dia dezenove de novembro de mil oitocentos e oitenta e nove. Esse decreto foi preparado por Benjamim Constante, membro do governo provisório, que aprendeu suas primeiras letras em Magé, no local onde funciona uma casa lotérica, na Rua da Matriz. Placa encontrada na parede da casa lotérica, colocada pelo pesquisador Alcíbia de Teixeira. Magé. Minha pequena Magé, gigante nas páginas da história. Os significados originais das cores da bandeira do Brasil. Música As filhas do idealizador da República, Benjamim Constante, confeccionando a primeira bandeira do Brasil República. A bandeira brasileira, foi modificada da bandeira da monarquia. Apenas retiraram a coroa, e no centro colocaram um círculo com as estrelas de uma faixa, dizendo, Ordem Improvesso. Música 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 Marco Baíba, Moá, Magé Música 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 Música